Fala galera da Canção Maromba, mencada, ele é tanto canal que eu tô perdido, a canal do shape não explicava, agora eu tenho a câmera. De vez em quando a gente faz os videozinhos assinatórios. Seguinte, rapaziada, hoje atualmente a gente tem o Camaro, a Q3 e o nosso Golzinho Turbo, né? Mostra também que eles não estão aqui. Golzinho Turbo, Celta da Dona Amélia, Passat Biturbo que tá tudo reformando, Mansão Maromba Móvel e a Montana, 7 carros, ai nossa, onde é que eu vou parar? PVA não paguei nada ainda. Meu Deus, mas é o seguinte, mano, eu preciso lavar o Gol Turbo, né? Só que eu alinei com as meninas pra gente gravar um video lavando de biquíni e tudo mais, então eu vou ali comprar uma paradinha pras mães com a mão, uma luva, né? Só que eu vou trollar o cremozinho, vou pedir pra ele me ajudar a lavar o carro, só que eu sei que ele tá enrolado hoje, tá fazendo uns stories dele lá, bababá. Eu já chamo ele pra gravar vídeo e ele falou, mano, vamos gravar a noite? Deixa, 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 deixa estar. Então eu vou chamar as meninas e ele vai, ué, você nem me chamou pra gravar, porque, mano, se tem uma parada que o cremozinho, o Costa, é mulher, mas ele gosta de um jeito, mano, que, não sei, ele pode fazer tudo, mano. Se a mulher chamar, ele vai. Então eu vou puxar o carro e vou meter macho pra lavar esse carro aí, tamo junto. Mas menina, falida de torcita, velho. Ah, essa magrana me mata, rapaz. Caraca, velho. Vocês viram personalizada de vermelho? Ah, tá mesmo. Não, mas vamos namorar um dia. Ela é gringa. Olha, já teve um pedido de namoro oficial? Claro, o chapeuzinho você mata. Precisou matar o cremoso, velho. Meu Deus do céu. Vocês gostam de gol quadrado ou como é? Raiz. Como assim? Raiz, né? Raiz. Meu pai tinha um desse aqui, como era? E uma brasilha amarela também, ele tinha. Mais? Tipo assim, ó. João, oi, chapéu, beleza? Pô, gostei de tu, pô. Beleza, vamos sair pra comer um hambúrguer, pô, o cara chega num golzão. Bora? Bora, macho? É o João que importa. Eita, essa foi pra vossa. Bora? Então, primeiro. Vem pra lá, vem pra cima. Pô, hein? Pô, hein? Pô, hein? E aí, polonesa, chega aí. Galera, fala o seu ponto forte aí, polonesa, pra galera falar loiro ou moreno? E aí? Defenda as loiras, tô a ver. Ó, o meu bonde das morenas é pesado, mas vou representar o time das loiras. Polonesa, peraí, tô achando que ela não vai fazer o vídeo não, porque ela é loira. Querida! Alô, quatro morenas dessas, uma loira dessas, não vai fazer nem costinha. Pode falar, pode falar? Pode falar? Pode falar? Então, mostra todo mundo aí que mostra a minha, vamos ver o que é melhor. Nossa, tá falando de cabelo. Não apela, não. Cabelo alfagado, não tem seu potencial. Ela já apela, ela já vai no ponto forte. As bojas são asfadonas, abaixo, abaixo, então, porra, tá tirando a minha cara. Oi, caralho, caralho. Bora de peito, bora de peito. É brincadeira, bora de peito. Vamos de peito. Chamou no peito. Vai. Porra. Caralho. E aí, agora, bora de cintura. Ah, cintura é a única coisa, é a altura dela. Aí não dá. Não, se ela falar a altura, jogou baixo comigo, que minha altura não... Aí já não dá. Não, mas eu acho que ganho aqui foi cor de cabelo mesmo, foi morena pra... Então, ah, voltou 4x1, né? Eu vou apresentar essa merda, foda-se ela, foda-se a pressão. Você tá no time da morena, mas tá do meu lado? Meu coração é seu, você sabe, né? Quer ver? Eu vou apresentar essa merda, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela. Eu vou apresentar essa merda, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela. Eu vou apresentar essa merda, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela. Tchau, tchau 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 Tchau